Olá amigos, estamos na Uninter de União da Vitória, fazendo uma entrevista com uma pessoa muito querida, um grande amigo que eu tive a felicidade de encontrar na minha vida, prefeito municipal de União da Vitória, Baxirabas. Baxirabas, seja muito bem-vindo à nossa casa Uninter de União da Vitória, para falar um pouquinho sobre Baxirabas e a administração municipal de União da Vitória e as suas realizações. Eu que agradeço a oportunidade, Sr. José Carlos, a gente tem uma grande amizade já antes da política, e nesse período a gente só tem que estar enaltecendo todo o trabalho que o José Carlos faz, na questão do ensino, na questão das nossas bandas e farras, que é tradicional, já há muitos anos fazendo esse trabalho, a gente só tem que incentivar, a gente tem que estar trabalhando junto. E agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar, falar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Baxirabas, é sempre uma satisfação conversar com você e te receber aqui, e eu gostaria de falar com você a respeito da administração municipal. O que são as novidades da administração municipal para o nosso povo, com relação à infraestrutura do município, como está o andamento das perspectivas para a nossa população? Importante, sempre falo, é importante, eu tenho um lema que eu carrego comigo, ninguém faz nada sozinho, é importante as parcerias que a gente tem feito com o governo do Estado, com o governo federal também, e a gente tem que pegar todos os benefícios que vêm, em diferente questão partidária, em diferente questão política, é trazer esses recursos. A gente tem uma parceria muito forte com o governo do Estado, com o governador Ratinho Júnior, com o deputado Urso, deputado Alexandre, e a gente tem a felicidade, as pessoas às vezes torcem o nariz para a política, mas nós precisamos ter políticos fortes para trazer recursos. São mais de 50 deputados e nós temos dois deputados que estão entre os três mais influentes. Nós estivemos, durante a semana, na capital do Estado, um recurso que a gente vinha pedindo há muito tempo. Com o trabalho dos dois deputados, deputado Urso e Alexandre, a gente conseguiu, que é a revitalização da vinda Bento Munhoz, que é o eixo de ligação entre os diversos pontos da cidade. Então, nos próximos meses estará acontecendo. Temos um projeto também muito bom, que a gente já vai licitar agora nesse mês, já deve começar até o final de junho, que é o Parque Linear, no São Cristóvão. Hoje, para o senhor, você pega o São Cristóvão, são praticamente 28 mil habitantes lá, e são poucas as opções de lazer lá. Com esse parque que a gente conseguiu, um recurso destinado pelo deputado Aliel Machado, que tem nos ajudado bastante também. Ele é o nosso representante a nível de governo federal, esse recurso com a Itaipu Binacional. São 5 milhões de reais a fundo perdido da Itaipu Binacional, mais 900 mil que o município vai entrar. Será um parque que vai contemplar a parte esportiva, a parte cultural, a parte de feiras. Poderá ser feita feira do produtor, feira do artesanato, a pista de skate, um palco. Então, vai revolucionar aquela área lá, que hoje está subaproveitada. Então, são diversas estruturas. Temos também um recurso do governo do estado, serão mais de 3 milhões e meio em pavimentação, que já está sendo licitado. Também um recurso, uma verba individual do deputado, um sem barco. Temos um recurso do Nossa Senhora das Graças. Até a presidente do bairro, Aline, ela tinha um contato em Brasília, que a Tuca, a Talamina e que a União da Vitória e a assessora do presidente do Congresso conseguiu esse recurso de 1 milhão e 300 para pavimentar mais uma rua no Nossa Senhora das Graças. No final do mandato, nós estaremos pavimentando as duas principais ruas, a principal e essa outra rua que vai ser pavimentada. Então, são diversos investimentos que estão sendo capitaneados, estão sendo destinados para a União da Vitória, para melhorar a infraestrutura. Sempre falo, se cada gestor que passar, nós temos praticamente 200 quilômetros de ruas não pavimentadas em União da Vitória. Se cada gestor fazer 30, 40, 50 quilômetros, a gente pode, com certeza, em pouco tempo, estar pavimentando, que a grande demanda da população é a pavimentação. Mesmo com a questão do fundo que a gente tem, que já botou quase 60 milhões de reais, que poderia pavimentar muito mais, poderiam ser pavimentados praticamente 60 quilômetros de vias, mas a gente não pode ficar chorando, a gente tem que correr atrás, pegar essas parcerias e melhorar a infraestrutura da nossa cidade. O prefeito Bachir conosco, e o prefeito Bachir, ele tem feito algumas ações que são bastante impactantes para a vida das pessoas no setor da cultura, e impacta, claro, na qualidade de vida das pessoas. Prefeito Bachir, um orgulho bastante grande para o município são as ações realizadas na área da cultura, através dos pequenos arteiros, e também o Morro do Cristo recebendo um mosaico maravilhoso na escadaria do Cristo. São ações que a gente vai deixar para frente, falo que cada gestor tenta fazer o seu máximo, e a gente priorizou. As pessoas, às vezes, não dão a importância que tem que ser dada para a parte cultural, mas é importantíssimo. Pequenos Arteiros, a secretária Francielle, logo que assumiu, lançou esse desafio, era um projeto desenvolvido pelo professor Robson, lá em Matos Costa, em Calmon, ele desenvolvia esse projeto, e a gente, quando assumiu, a gente falou, vamos trazer o professor Robson para desenvolver esse projeto em União da Vitória. Hoje a gente já tem a unidade de São Cristóvão, que é comandada pelo professor Robson, temos a unidade do centro pelo professor Paulo, chefe, e também estaremos abrindo, nas próximas semanas, a unidade no bairro Rio da Areia, que é o professor José Lírio. Isso daí, o Pequenos Arteiros, já virou um projeto de lei, para virar política pública, indiferente de quem esteja à frente, são mais de 100 alunos que estão sendo contemplados, e é bacana. A gente foi buscar essa ideia lá com o professor Robson, em Matos Costa, e hoje, no Paraná, são mais de 10 cidades que estão desenvolvendo esse projeto. É dar oportunidade. Falo gestor, a principal conquista que ele tem é dar oportunidade para essas crianças, que muitas vezes não teriam acesso a uma aula de musicalização. O professor José Carlos, que é um batalhador, é uma referência na questão de bandas e fanfarras, sabe do que estou falando. Às vezes, é a única oportunidade que essas crianças têm. Hoje, tem aulas de piano, que era algo inimaginável há algum tempo atrás. Então, a gente fica feliz de estar desenvolvendo esse projeto, além de vários projetos. A gente conseguiu capitanear também os recursos do governo federal, através da Lei Aldir Blanco, da Lei Paulo Gustavo. Serão produções cinematográficas que serão desenvolvidas por empresas de União da Vitória, por agências de União da Vitória. Então, são recursos que ficam no município. E a gente fica feliz. E o grande... Eu sempre falava para o senhor José Carlos, falava da questão do nosso turismo. Eu falava, nós vamos fazer a maior escadaria em mosaico do Brasil e nós vamos mudar a realidade do turismo em União da Vitória. E as pessoas duvidavam, achavam, não, é discurso político. E agora as pessoas estão vendo a magnitude, a beleza que está ficando aquele lugar, que é o nosso maior ponto turístico de União da Vitória, sem nada. As pessoas iam no Morro do Cristo, a escadaria totalmente danificada, tinham dificuldade de subir, iam tirar uma foto, tiravam em cima de uma pedra, não tinham lugar para comprar água, para comprar um lanche. Então, a gente tem uma parceria também com o Governo do Estado, com o recurso do deputado Ursen, a gente fez esse trabalho conjunto e vai transformar. Vai transformar o nosso principal ponto turístico. São 40 mil visitantes. O nosso objetivo é, em seis meses, pular para 100 mil visitantes. E a gente tem recebido, com as imagens que a gente tem postado, a gente tem recebido mensagens de todo o Brasil. Foi um desafio lançado também pela nossa secretária de Cultura, Francieli, por que não fazer algo diferente, fazer uma escadaria de mosaico? Digo, corram atrás, vejam quem pode fazer isso. Falei, vou conversar com a Hagley, que é de União da Vitória, que trabalha com o mosaico. E a Hagley, com várias mosaicistas, aceitaram esse desafio. E a Hagley, alguns dias, me confideceu. Faz um ano e seis meses que eles estão fazendo. Também foi importante a ação da nossa secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, com o ex-secretário Zé Pedro, a Daiane, que comanda o nosso turismo, a Atema também, que participou. Então, é todo um apanhado. A Hagley me confideceu, ela disse, baixeira, a gente fez o mosaico. E agora, a gente colocando, a gente não imaginava a maravilha que ia ficar esse trabalho. Vai ser a maior escadaria em mosaico do Brasil. A gente já está fazendo o cadastramento no Guinness, para que seja. A União da Vitória vai ser a primeira, a segunda vai ser a escadaria Celaron, no Rio de Janeiro, e a terceira em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Então, vai ser uma virada com as ações que estão sendo tomadas na questão da volta da 310. A gente vai mudar a realidade do turismo em União da Vitória e na região. A gente tem que pensar um turismo regionalizado, que as pessoas vão para Cruz Machado, vão para General Carneiro, que vão para Bituruna, e vai ser uma virada. E eu acredito que, no espaço de tempo, a gente vai estar com 100, daqui a pouco, com 150 mil visitantes, que vão vir para a União da Vitória, gerar emprego e renda. E a gente acompanha. A gente que acompanha a colocação no mosaico é muita, muita gente que vem de fora para visitar. Então, a gente fica feliz. É um legado que a gente vai deixar. Muito importante, prefeito Bachir. Esse legado que o prefeito Bachir se refere é exatamente o que se pode deixar para as próximas gerações. Cada administrador que passa pelas nossas cidades deixa um pouquinho de si. E esse trabalho somado é que vai fazer uma cidade epulgente, principalmente nessa área do turismo, que ela caminha junto com a área da cultura. O turista que vem nos visitar, ele quer ver as coisas bonitas da região, uma verdade, mas ele também quer ver as atividades culturais desenvolvidas, com músicos bem formados, com pessoas relacionadas à área de arte, que podem integrar o trabalho ao turismo e trazer o interesse, então, desses potenciais turistas para nossas cidades e trazer para nós recursos financeiros que poderão ser aplicados de forma geral na nossa sociedade. O prefeito falou há pouco sobre o Sinfaban, que é um grande concurso de bandas infantais, um dos maiores do Brasil, e ele também é, prefeito Bachir, é um dos mais antigos do país em atividade. serão 32 anos, né? A Prefeitura Municipal, através da sua administração, já abraçou essa ideia, se Deus quiser. No dia 17 de agosto, já ficam convidados para participar, 17 de agosto, o nosso concurso interestadual de fanfarras e bandas, com a participação de muitas corporações que estarão aqui abrilhantando o evento. Dando sequência, prefeito, gostaria de comentar um pouquinho sobre a educação. A educação na nossa região é bem servida de universidades, né? A Uninter faz parte desse grupo de universidades que traz a formação universitária para as nossas cidades. E, é claro, a educação do Ensino Fundamental 1, educação infantil, ela é a responsabilidade do município. O que o senhor poderia falar para nós sobre a educação? Eu sempre falo para o senhor, a gente sempre escuta no Brasil que educação é prioridade, mas muitas vezes só no discurso. E a gente tem mostrado na prática, a gente tinha algumas situações que não era possível admitir. Nós tínhamos dois semeis que faziam 10 anos que estavam sendo construídos. O semei do Lagoa Dourado, o semei do Bom Jesus, e a gente definiu que deveria terminar esse semeis a Escola de Campo Valdemir de Souza. Então, a gente está mostrando na prática. Hoje, nós terminamos esses dois semeis, vamos terminar a escola, estamos construindo, ao mesmo tempo, 20 novas salas de aulas, duas escolas, implantamos o ensino integral em algumas escolas. Por que não foi implantado em todos os lugares? Porque é necessário espaço físico. Todos os nossos alunos hoje têm uniforme escolar, têm material escolar, nossos alunos do ensino fundamental, um recurso que a gente conseguiu via governo federal, têm tablet, nossos professores têm notebook. Então, a gente conseguiu tornar realidade que educação é prioridade. E uma parceria com o governo do estado também, nós estaremos construindo, dando ordem de serviço nos próximos dias, da nova escola Ildamelo. Então, a gente tem mostrado na prática que educação é prioridade. Terminamos uma quadra, eu sempre falo, e a gente fez uma dinâmica diferente, a gente só ia nas escolas para anunciar a obra. Não ia lá para fazer reunião, para falar que daqui a algum tempo, a escola Vitória Fernandes fazia praticamente 20 anos que criou uma quadra esportiva. Fomos lá para ensinar a ordem, para começar a obra, e fomos para entregar. Então, a educação, às vezes as pessoas não têm magnitude do que trabalho que vai gerar, daqui a alguns anos, investir na educação. Mas a gente, em momento nenhum, se arrepende de ter tratado a educação como prioridade. Muito bem. Prefeito Bachir, falando com o nosso povo de União da Vitória, nosso povo de toda a região, de fato, que vive aqui na nossa circunvizinhança. Prefeito Bachir, poderia deixar para o nosso povo aquela mensagem de esperança para que a nossa sociedade crie coragem, mais do que já tem, para continuar nessa luta que é traduzir em amor a nossa cidade de União da Vitória, tudo aquilo que ele deseja para a nossa cidade. Eu sou um apaixonado por União da Vitória. Não me vejo em outro lugar que não seja União da Vitória. União da Vitória acolheu meus pais há 70 anos. Eu nasci aqui, estou criando meu filho aqui, vou criar meu filho aqui. Eu falo, a gente tem que, em algum momento da vida, a gente tem que dar um pouco de nós para a cidade que a gente mora, para a cidade que a gente ama, deixar legados para as próximas gerações. Então, a gente tem, a gente mostrou nos momentos difíceis como é batalhador, como é forte ser povo de União da Vitória. E a gente tem muito mais para avançar para nós deixar um legado, deixar um futuro melhor para os nossos filhos. É isso que a gente quer. A gente quer o melhor para os nossos filhos, para as próximas gerações. E a gente tem feito o máximo, o máximo para poder deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Deus abençoe o seu trabalho e a nossa amizade, que ela permaneça por muitos e muitos anos, fazendo com que a União da Vitória se desenvolva cada vez mais. Parabéns pelo trabalho que realiza. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Acompanhe no Canal 4 TV, nosso canal de notícias regional.